Levanta da cama, mormão Investe no teu pequeno business Se é pra vender, vende Se é pra limpar o chão, também limpe O importante é mesmo ir atrás do teu pão, yeah Só não fico já sentado, reclamando E a espera que as coisas dê um certo Não, mormão Diz o que queres, desse nigga é só desfocar o foco, man Dizem que eu não posso Diz o que queres, desse nigga é ver no fundo do poço, man Vai me ver no topo, sonho, trave modo, vou Desistir num poço, mano em frente é o foco Grata pouco a pouco, tua baza pro topo Evita desaforo, forte já nem choro, yeah Pudei falar, fala, 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 hey Não vou parar, 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 nem Pudei falar, fala, 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 hey Não vou parar, 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 nem Mãe... Ai... Quem te diz que eu quero tua crença, quem te diz que você é pobre é problema Tu não viste que a vida é incerta Quem te disse que eu quero certeza Quem te disse que ser preto é problema Preto e branco só foda a diferença A corda pé não quer dizer consciência Então não zoques haja com prudência What the fuck do you told nigga You wanna hold them blue nigga I wanna close them home nigga What the fuck do you told nigga Ainda dizem que o Dries é louco por acreditar nessa chique Tô na luta dos sonhos quer dizer problema Venha com o D.A. Podem falar, 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 falar Hey Não vou parar, 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 nem Pude falar, 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 falar Hey Não vou parar, 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 nem Mó pai, mamãe 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 Pude falar, 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 hey Não vou parar, 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 parar Nem poder falar, 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 falar Hey! Não vou parar, 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 parar Nem Mó pai, mamãe Mó pai, mamãe Mó pai, mamãe Mó pai, mamãe Até já nem julgo manas que tem vindo do corpo Manos que tem virado marginais na luta pela sobrevivência A vida tá muito difícil que por vezes foca tanto que a gente Chega a agir sem dignidade e raciocínio Mas não esqueçam que vencer eu nunca desistir Só espero que um dia sejamos todos decidores Eu latino, mano E aí E aí